E como confessei ontem, eu fiquei acordada até altas horas para ver a festa do Porto Campeão e às tantas achei que por causa do sono já estava a ouvir coisas. Mas não, não era alucinação, era mesmo Pedro Guerra a comentar o resultado deste campeonato. Bom, antes de mais eu gostava de dizer que eu acho que há falta de verdade esportiva neste campeonato e é bom que isto fique muito claro. Ok, até aqui tudo bem, já é normal. Verdade esportiva normalmente é o que toda a gente diz que falta quando o seu clube não ganha, não é? Em Portugal é assim. Para o Sporting, por exemplo, falta verdade esportiva, vai para 20 anos. Mas Pedro Guerra estava só a começar. Ele traz dados concretos, claro, já sabemos que ele vem sempre com muita documentação, sete dossiês no mínimo. O que está em causa é que o Porto, pelas minhas contas, tem mais nove pontos do que deveria ter, fruto de erros de arbitragem. Desde logo o Sr. Tiago Martins, que dá quatro pontos ao Porto, o Sr. Artur Fumais Dias dá mais quatro pontos e o Varo Vasco Santos dá mais quatro pontos, Rui Costa dá dois pontos, Jorge Sousa dá um ponto e Luís Grinho dá dois pontos. É lá, isto parecem as votações do Festival da Canção, não é? O Júri do Algarve dá quatro pontos, o Júri da Madeira mais cinco e o da Zona Centro dá sete. Mas ao mesmo tempo que estes árbitros, que estão estes pontos ao Futebol Clube do Porto, tiram pontos ao Benfica, portanto, e é aqui de facto, o Benfica tem menos de seis pontos, fruto também de erros de arbitragem, e portanto eu acho que este campeonato está viciado. Nas suas contas, se esses erros não existissem, o Benfica seria campeão? Não, não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que o campeonato não estaria assim fechado. Ah, pronto, calma. O Pedro Guerra, pronto, também não enlouqueceu. Ele não reclama da justiça do vencedor, reclama é do timing, não é? Queria mais duas semanas de competição sem se saber quem é que ganha, era só isso. Por uma questão de suspense e de interesse, eu até compreendo essa parte. Há quem acredite que é possível o seu clube ser campeão, enquanto é, como se costuma dizer, matematicamente possível, cá está, e depois há Pedro Guerra, que acredita que o Benfica ainda pode ganhar até o campeonato ser homologado. Eu esta nunca tinha ouvido, é o chamado homologadamente possível. Eu acho que o campeonato ainda não foi homologado, o campeonato tem que ser homologado na final da época. Se a taça é hoje entregue, eu acho que pode haver alguma precipitação, até porque o campeonato ainda não acabou. E, portanto, nós sabemos que o futebol português é fértil e surpresas. Eu, provavelmente, se fosse organizador da competição, não me punha a entregar a taça hoje. Mas achas que o Porto pode perder o campeonato na Secretaria? Não, não, não acho nada. Eu acho que o campeonato... Não, Joaquim, não, Joaquim, o campeonato não acabou. O campeonato não foi homologado. Não, Joaquim, está bem, não. Estás a levantar aqui uma suspeita que o Porto pode perder o campeonato na Secretaria. Não, não, estou a falar numa precipitação. Ah, mas que há o costume de entregar a taça no dia em que a equipa acontece todos os anos. Não, eu acho que a taça... Não é a primeira vez. Eu acho que devia ser entregue na última jornada. Pedro Guerra acha que a taça devia ser entregue na última jornada e ao segundo classificado, que normalmente joga com umas camisolas encarnadas e calções brancas. Mas aí sim, estava tudo certo e podiam homologar. O mais curioso nesta conversa toda é que ela partiu de um equívoco, porque eles estavam todos a ver os jogadores do Porto no Real Vado e a pensar que eles iam erguer a taça, mas por acaso não. Só ergueram taças de cerveja, champanhe ou o que é. Provavelmente a Liga não quis melindrar o Pedro Guerra para não terem de o aturar, que ele é muito chato, não é? Sim. E resolveu não entregar o troféu ontem. Mas também já avisaram que será entregue na próxima segunda-feira, à penúltima jornada. Será que já é uma data aceitável para o comentador Pedro Guerra ou ainda não? É que, parecendo que não, já estamos em julho, não é? Não tarda nada, começa a nova época e ainda não despachámos os assuntos desta. Eu, se fosse da Liga, seria um homem prudente e, se calhar, aguardaria pela última jornada. Não, é uma questão de precaução. Não, 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 é uma questão de precaução. É só uma questão de precaução. Não tens nenhuma suspeita? Não, quer dizer, eu não percebo que é esta pressa, quer dizer, temos que entregar a taça. Qual é a pressa? Pergunta o Pedro Guerra. E, mais uma vez, eu compreendo. Eu ponho-me no seu lugar. Eu penso mesmo quando é o Benfica a vencer. Qual é a pressa de lhes dar a taça e direm todos para o Marquês fazer barulho e não sei o quê? Porque é que não marcam essa comemoração, sei lá, para dia de São Nunca à Tarde? Eu percebo. Mas nunca me ocorreu esta teoria dele sobre a precaução. Ele acha que é uma questão de precaução não entregar a taça. Portanto, para mim, precaução é, sei lá, passar álcool gel nas mãos, usar máscara, não é entregar a taça na última jornada, mas, sei lá, pode ser uma nova recomendação da OMS, não é? Entregar só no fim do mês, para não andarem ali todos a tocar na mesma taça, é pouco higiênico. Ou então entregarem só quando descobrirem a vacina anti-Covid. Aí até eu ia para os aliados. Vamos imaginar, vamos imaginar, que até a última jornada se descobre com alguma coisa. E, portanto, está-se a assistir a um ato, provavelmente, que era evitável, e eu não percebo esta pressa. Vamos imaginar que se descobre alguma coisa, mas de que é que ele está a falar? O que é que há para descobrir? O caminho marítimo para a Índia? Um treinador que, afinal, vem para o Benfica ainda hoje e conquista pontos que foram perdidos para trás? O que raio é que Pedro Guerra está a insinuar? E porquê é que ele não concretiza? Ele, se fosse o responsável, esperaria pela última jornada. Não, não, não. Esperaria pela última jornada, hoje, aqui, por uma questão de prudência. Só mais nada. Só mais nada. Mas acredito que a tradição seja essa. Sim, é só isso. Mas é arriscada. É só isso. É uma tradição arriscada entregar a taça a uma equipa que tem oito pontos de vantagem sobre outra, quando já só há seis pontos em disputa. Eu percebo pouco de matemática, mas vejo que o Pedro Guerra ainda percebe menos. É que pode aparecer. E se aconteceu uma surpresa? Quer dizer, com que cara é que fica? Com que cara é que fica? Eu não estou a dizer... Uma surpresa tipo o quê? Não sei, ó Joaquim, não sei. Há tanta coisa no futebol. Ó Joaquim, não é isso que eu estou a dizer. Há tanta coisa no futebol, deixa Pedro Guerra no ar. Ele há de saber, não é? Que ele já anda um tido aí nos quantos berbicachos, não é? Mas que história será esta de surpresa? Eu fiquei muito curiosa. Sabes que eu sou uma cusca, Carla, e fico doente. Quando as pessoas lançam assim uma coisa e depois não dizem o que é. Eu depois nem durmo bem. Que raio de surpresa poderá surgir nas duas semanas que faltam que venha a alterar o campeão nacional? Será que o Porto vai ser desclassificado por se considerar o afastamento dos japoneses na Akajima, um caso de racismo? Pode ser isso, não é? Que anda na ordem do dia. Ou o Benfica vai empugnar o campeonato porque pensando bem considera que foi perigoso jogar durante uma pandemia? Não sei, está tudo em aberto. O Pedro Guerra parece uma pessoa bastante criativa. Pelo menos ele está sempre a inventar novas maneiras de tirar os adversários do sério. Adversários e não só. Quando a gente ouve alguns palhaços aqui e fora daqui a falar, arbitragens, eu peço a que não voltemos a... Quando isto é sustentável? A falar, a falar. Pedro, Pedro, Pedro. Ai, é isso aqui, é isso aqui. Gosta que lhe chamem palhaço? É isso aqui. Admito que lhe chamem palhaço. Eu não admito nada. Eu não estou aqui nem a defender, nem a atacar ninguém. Porque é moderador deste programa. Eu sou. E acho que não tolera linguagem insultosa. Pedro, Pedro. Joaquim, acho que... Quer assistir comigo? Não. Então eu cá, vou progredir para outra bancada. Não, não é isso. Nós até estamos num dia de festa. Um dia em que deve haver urbanidade. Quer mais alguma coisa, Pedro? Não, Joaquim, não. Eu já vi muitos programas destes. Está quente. Está, está, está sempre, não é? Mas eu já vi muitos destes em que as pessoas se enervam com os rivais, não é? O do Porto com o Sporting, o do Sporting com o Benfica. Agora, normalmente não se enervam com o moderador. Pedro Guerra aqui está a ser coerente, não é? Ele costuma pôr as culpas no árbitro e aqui está a fazer o mesmo. A culpa é do juiz, que é o pobre do Joaquim Sousa Martins. E a coisa tornou-se mesmo muito emotiva. Pedro, estás bem ofendido. Não estou a acusar de nada, Joaquim. Quero que ponha a ordem. Não é uma maneira de se intervir. Eu acho que chamar palhaço não é a maneira de se intervir. Se me permitires que eu dirijo o programa, terei todo gosto. Ó, Joaquim, como é evidente. Se não, é pá, não estou aqui a fazer nada. Acho que é intolerável. Outra vez? Eu sou ofendido. Ó, Joaquim, e o Joaquim vira-se contra mim? Eu não estou a virar contra ti. Estou a virar só. É, levai-se uma bufetada e dá-se outra face. É isso, Joaquim? Agora tu estás a virar para mim. Ó, Joaquim, eu não trato mal ninguém. Nem eu, nem eu, sabes. Eu sei. Eu mereço. E por isso eu abenço. E por isso eu abenço. E eu mereço. E eu mereço. E eu também, Joaquim. Eu não estou a dizer que tu não mereces, mas eu mereço mais respeito aqui dentro também. Eu mereço, Pedro. Desculpa. Está dito? Está dito. Eu fiquei quase comovida com isso. Eu acho, de facto, que o Sousa Martins merece mais respeito. Mais respeito e outro programa. Há sim uma coisa mais calma, não é? Sim. Enfrentar o Pedro Guerra todas as semanas desgasta muito, não é? É uma cruz demasiado pesada. Aliás, eu tive uma ideia, acho que o campeão nacional deveria definir-se de outra maneira. Não é quem soma mais pontos, é quem conseguisse ouvir o Pedro Guerra mais tempo sem se enervar. Ah, isso é difícil. É difícil. Ainda bem que não chegaram a entregar a tal taça, porque agora no fim de semana podemos organizar essa competição. Vamos ver quem ganha. Vamos a isso.